Fala galera, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo lá na StreamCraft com vários prêmios pra vocês, com certeza E é claro, fazendo aquele torneio de Clash Royale que vocês tanto gostam Então mano, não perde tempo, vai pra lá, o link da StreamCraft tá aqui na descrição, também tá no primeiro comentário fixado Clica lá, vai pra lá e não perde a chance de ganhar algumas premiações Então, te espero por lá mano, tamo junto e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estamos novamente com um Clash Royale de cada dia aqui rapaziada E pra vocês verem, eu já tive uma sorte aí, ganhei um baú super mágico aqui Durante um rage que eu tive aqui antes de ontem Que eu caí dos meus 5125 pra 4900 Mas deu bom, pelo menos eu ganhei um baú super mágico Mas a Supercell compensou aí, foi muito boazinha comigo E me deu a possibilidade de abrir alguns baús muito tops rapaziada Bom, vamos lá então, vamos ver agora o que que aconteceu Vamos aqui na loja, olha que top o que ela me deu Além do combo da Arena Real que apareceu aqui pra mim Com 50 mil de ouro mais o baú do Rei Lendário Apareceu isso aqui manos Agora, olha que loucura, é 64 e pouco né 2500 gemas são 64,90 Eles tão dando dois baús do Rei Lendário pelo preço de um E eles tão dando duas vezes isso daí E ainda eu tenho esse combo da Arena Real Olha que loucura rapaziada É claro, além das cartas da loja Vamos abrir esse baúzinho aqui de leve Vamos abrir hoje Dois, quatro, cinco baús Olha isso, cinco baús Então, cara, já vai estourando o seu like aí mano Porque merece, cinco baús do Rei Lendário É difícil ver Então, já vai estourando o seu like aí Já vai deixando seu joinha Se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda Eu tô comprando tudo aqui galera Mas, o importante é agora rapaziada A gente vai abrir cinco baús do Rei Lendário pelo menos É o que eu tenho aqui até agora Vamos lá, vamos comprar primeiro esse baú aqui O baú do combo da Arena Real Ganhar 50 mil de ouro Eu vou pra quase 900 mil de ouro Então, bora lá, partiu Uma hora depois É isso, compramos rapaziada Esse baú aqui do combo da Arena aqui E foi muito top E vamos lá, ó, 3.600 de ouro Mais uns 50 que já tinha, né Daquele baú Agora que eu posso colher também essa carta aqui Pra poder ter mais cartas pra doar também Seis cartinhas Mini P.E.K.K.A. Vamos de Mini P.E.K.K.A Não tem nem dúvida, né rapaziada Morcegos ou Zap Eu vou de Zap Pra poder doar pra galera também Muito bom Temos também aqui, agora Hummm Meu Deus, hein Ó, a Horda de Sérvia já tá no máximo, né Então eu vou de Patifes Patifes Vamos lá, então, agora Mago ou Torre de Bomba Que dúvida, né Mago, né rapaziada Não tem como, né manos Bom, vamos lá Então agora Temos uma carta lendária Já nesse vídeo Bom, vamos lá Vamos escolher balão Ou lançador, mano Eu vou de balão, mano Balão sempre muito forte, rapaziada Balão nível máximo seria top E a lendária de... Fantasma real ou tronco, manos Fantasma real ou troncos, mano Bom, eu vou printar Todas as cartas lendárias que eu ganhar E eu vou postar lá no meu Instagram Pra galera decidir qual carta Que seria a melhor pra mim, galera Então, vai lá e comenta lá Qual você acha a melhor entre essas duas Pra eu poder saber se eu fiz o certo ou o errado Bom, aqui eu vou pegar o fantasma real Comenta lá se você pegaria o fantasma real Ou o tronco Mas comenta lá E não esquece, mano Não esquece Vamos lá, então Vamos para... Ó, o primeiro baú já foi aberto Já tá aqui, ganhamos o fantasma real Muito ouro ali pra gente Quase 900 mil em ouro E agora a gente tem as duas ofertas Que apareceram novas aqui Vamos lá, então A primeira agora, manos Vamos lá Duas horas depois É isso, rapaziada Processo completo Temos dois baús Olha lá Um baú lá em cima Mais um baú aqui embaixo Olha que top, manos Vamos lá, então Próximo aqui, ó Deixa eu dar um print dessa aqui Só pra gente poder ver aqui Como vai ficar E depois eu vou postar lá no Instagram Tá passando aqui embaixo Também no Instagram Arroba Bruno Clash Direto, você vai pra lá Vamos lá Primeira carta é Mini P.E.K.K.A Ou a fornalha Vamos de Mini P.E.K.K.A, né Mini P.E.K.K.A Tá nível 13 lá Beleza, não tem problema Vamos lá Mais uma carta aqui Bola de Fogo Ou Máquina Voadora Mano, vamos de Máquina Voadora Mano, tá mais próximo aí Pra ir pro nível 13 Vamos lá Mais uma cartinha aqui Espírito de Fogo Ou aqui é tanto faz Aqui é ouro extra De qualquer uma das duas Tá tranquilo Ganhamos ouro extra Temos ali ó Oro extra ou melhoria disponível Vamos de melhoria disponível, né galera Então Vamos na Torre Inferno Três cartinhas Vamos lá então Agora a carta épica Tem a X-Besta E o Veneno Vamos de 11 Veneno Rapaziada Bom, duas cartas Teremos mais uma lendária Bebê Dragão Como cartas extras Ou 12 Barril de Goblins Vamos de 12 Barril de Goblins Né rapaziada Vamos de 12 Barril de Goblins Vamos lá E agora a carta lendária Comenta aí embaixo Qual a carta lendária Que eu vou ganhar Quais as duas cartas lendárias Que vão aparecer pra mim Agora, galera E é claro Depois vai lá no Instagram Vamos lá Então partiu Um, dois, três Ó, eu tô esperando você comentar aí Você não vai comentar Não vou Comentou? Ah, comentou? Boa, beleza Então tá bom Então já vamos lá Vamos abrir agora Carta lendária pra gente Vê, tá aqui rolando É, mano Cemitério ou Arqueiro Mágico Mano Cemitério ou Arqueiro Mágico Eu vou de cemitério Não tem jeito, né galera Não tem jeito, né mano Não tem jeito não Vamos tirar aqui mais um printzinho De leve Vários printzinhos E é isso Já vamos para a próxima O próximo baú, né galera Vamos lá então O próximo baú já vai abrir agora Foi Mais 4.200 Já temos mais de 900 mil de ouro Quase um milhão, hein Vamos lá agora Aqui é todo ouro extra Tanto faz então Aqui tem Mega Servo E também tem O Goblin com um dardo O Mega Servo já tá no máximo, né Então eu vou pegar aqui O Goblin com um dardo Pra poder tentar botar no máximo Aqui temos Aqui não tem nem dúvida, né A nova carta Porque ainda não tá no nível máximo Vamos lá Mais uma cartinha aqui Porcos reais ou golem de gelo Porcos reais, né meu amigo Porcos reais, né Bom, 3 cartinhas Temos a nova carta Ou 5 Bebê Dragão A nova carta, né rapaziada 5 novas cartas ali Do Goblin gigante Muito top Vamos lá Mais uma carta épica agora Príncipe ou Barril Opa Aí não, aí não Príncipe ou Barril De Bárbaro Vamos de Barril de Bárbaro, né Porque o príncipe meu já tá no nível máximo Vamos lá então Agora é a hora da carta lendária Comenta de novo aí Põe a número 1 aquela lá E agora número 2 Carta tal e tal Beleza Comenta aí agora Vou ficar esperando você comentar Comentou? Beleza Comentou Então vamos lá Partiu Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Ah, vamos É, carta lendária Manos Princesa ou tronco Vamos de princesa Meu amigo Vamos de princesa Meu amigo Muito top Vamos tirar mais um printzinho Aqui de leve E aí a gente consegue ali Mais uma carta lendária Temos mais Não, não temos não Ah, é só uma Eu pensei que era duas Eu não vi o 2x2 lá em cima Pensei que eram duas ofertas desse De baú Então não são Cinco baús que a gente vai abrir A gente vai abrir Três baús do rei lendário Olha que top, mano Adquirido Aqui adquirido também Já não dá pra pegar mais nada Aqui também não Muito top, cara Mas ganhamos aqui Algumas cartas lendárias Conseguimos algumas coisinhas Muito legais também Muito top, né? Gostei mesmo Ah, eu tenho um ataque Aqui na guerra pra fazer Deixa eu ver aqui, ó Aqui não tenho pra pedir nada Tenho trocas aqui Tenho muitas trocas aqui Pra fazer, hein, galera? Então vou fazer um vídeo Sobre isso daí Depois vocês vão ver aí O que eu acho disso aí E quais as cartas Que eu quero Nas minhas trocas Eu vou fazer De uma vez só Eu vou fazer as quatro trocas E vamos ver se a gente vai conseguir As cartas que eu quero Beleza? Mas isso aí é pra um outro vídeo Pra um outro vídeo Outro momento Mas Vamos tentar ver Se eu consigo atacar na guerra Deixa eu ver se tem algum O que tem aqui de decks Pra gente ver Se a gente consegue montar um deck Tá Acho que a gente vai conseguir Vou tentar montar Um deck de golem aqui E eu já volto É isso Montamos o deck Vamos então jogar agora O deck é muito parecido Com o meu deck Então eu espero Que dê muito bom Vamos lá então Vamos ver o que a gente Vai pegar aqui na guerra E vamos ver se a gente vai dar sorte Pegamos o Akami Do Turkey Sports Beleza Vamos lá então Vamos jogar com o nosso deck E vamos ver o que vai dar Vamos lá Vou botar aqui meu Vamos esperar pra ver o que vai dar Vou botar aqui meu Mega Servo Pra começar Não vou ficar enrolando Que nem esses caras gostam de enrolar Não Vamos ver o que vai Hum Tá Beleza 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 Vamos lá Vou começar com o meu golem Aqui atrás Não quero nem saber Ele também tem golem Ele também tem golem Ele também tem golem Olha que engraçado Olha que engraçado Vamos lá Vamos botar aqui nosso BB dragão E aí vamos tentar Defender o golem dele Essa é a ideia Hum Ele tem Spark Vamos lá de Spark Vamos lá de Spark Vamos lá de Spark Hum Pou Beleza Beleza Pegamos ali com o Spark Vou botar flechas aqui Com certeza Flechas Boa Boa Vamos bater ali também Vamos tentar bater ali Com o Nossa mini P.E.K.K.A. Ali também Pra defender esse golem Aqui pra pelo menos Não perder a torre Lá pelo menos Ele tá tomando muito dano Aqui a gente vai tomar Um pouco de dano De dano a menos Então Tá valendo Vamos tentar botar mais um Goblezinho lanceiro ali na frente Vamos ver o que vai dar pra fazer Será que a gente consegue derrubar a torre Vamos lá Vamos lá Mais um Beleza Tá valendo Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Tranquilão 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 É isso mano A gente tá com algumas tropas aí Algumas cartas muito boas A gente tem O problema é o dragão infernal dele Por quê? Ele tem o O dragão infernal e o Spark E eu preciso Eu só tenho um foguetão Então Um dos dois vai tomar dano Uma De algum dos dois A gente vai tomar dano Então A gente tem que ser ligeiro Vamos ver Vamos lá Vamos de bruxas aqui atrás Ou não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos de bruxa Vamos de Foguetão ali em cima Do dragão inferno Ai caraca hein Se tivesse pego os dois Seria lindo demais né mano Seria lindo demais Vamos botar aqui Nosso Nossos goblezinhos Pra ver se a gente dá conta Daqueles Daqueles nossos amigos Vamos botar flecha aqui Pra acabar com aqueles Com aquela horda ali também E aí a gente tentar Pelo menos segurar Um pouco mais ali As coisas Vamos lá Agora já tenho Agora já tenho Boa Boa Nossa mano Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foguetão ali em cima De tudo Vamos Vamos foguetão Vamos foguetão Nossa mano Tá A gente vai conseguir Destruir Beleza Não tem problema A gente conseguiu Destruir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que Segurar aqui E soltar o foguetão Ali porque Essa aqui ó Não vai dar certo Vamos lá então Vamos lá então Jogar aqui minhas flechas Ali em cima Pra não ter problemas E aí agora sim A gente vai Finalizar do outro lado Com o foguetão E mandar Um dedinho No nariz Pra ele mano Tranquilão Fechamos E demos Uma Um pontinho a mais Pro nosso clã Na guerra Rapaziada Muito top né É isso Conseguimos Conseguimos Meu clã vai ficar muito feliz Porque eu dei o certo Quando é gole Quando é o deck que eu conheço Meu amigo Aí é difícil hein rapaziada Bom Conseguimos a vitória E com isso aí Já estamos somando Mais alguns pontinhos Bom Mas é isso Que eu queria mostrar pra vocês Rapaziada Tamo junto Muito obrigado a todos Que estão apoiando Não esquece Estou ao vivo Neste momento Lá na Streetcraft Fazendo aquele torneio Bacana Também tem ó Gift cards Tem premiação Tem torneios Tudo isso daí vai acontecer aos pouquinhos Lá na Streetcraft Próxima meta lá na Streetcraft É bater 10 mil seguidores Quando eu bater 10 mil seguidores Com certeza vai ter um torneio Muito top Valendo gift card Que os primeiros colocados Então mano Não esquece Manda todo mundo Divulga pra geral Fala mano Vai lá Segue o Bruno lá Na Streetcraft Que vai valer premiação Tamo junto galera Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Se você assistiu Comenta a hashtag Tão junto Um abraço É nóis Fui Tão junto com Haha Tão junto com Tão junto com